A Câmara aprovou nesta terça novo marco legal das zonas de processamento das exportações. Entre outras mudanças, o texto dispensa todas as empresas de ZPEs de atingirem 80% de suas receitas brutas com mercadorias exportadas. E inclui entre as beneficiárias as empresas exportadoras de serviços. Na China, o país começou a se desenvolver graças à instalação de zonas de processamento de exportação. E o PIB da China naquela época, antes das zonas de processamento de exportação, era menor do que a do Brasil. Se tivesse prosperado a instalação das ZPEs, nós já teríamos diminuído as desigualdades regionais. E por que as ZPEs não têm êxito? Porque justamente precisa melhorar a legislação. A proposta, que segue agora para o Senado, foi incluída na MP, que originalmente beneficiava apenas empresas produtoras de oxigênio medicinal durante a pandemia. A ampliação gerou críticas. O relator, em que respeito a sua iniciativa, transforma uma PEC que apenas oferecia mais oxigênio, que permitia oferecer mais oxigênio à nossa população, numa grande tese de reconstrução do papel das zonas de processamento de exportação, exportadoras. As ZPEs deixam de ser um instrumento de redução de desigualdade social. Qualquer estado mais rico, qualquer região mais rica, que já é competitiva, que já concentra renda, ela pode ter uma ZPE. Com o debate, o relator acatou mudanças. Devido ao amplo diálogo que fizemos aqui em plenário, e quero destacar aqui o deputado Enio Verri, que ponderou várias questões, iremos acatar a emenda número 3, fazendo esses ajustes levantados aqui, principalmente no que tange às desigualdades regionais. Também foi aprovado o projeto que autoriza a intervenção e a implantação de instalações necessárias à preservação de nascentes. O texto, que segue também para o Senado, altera a legislação ambiental para permitir que atividades visando a captação e a condução de água sejam consideradas como de interesse social ou de baixo impacto ambiental. A proposta foi aprovada com o apoio de ambientalistas e produtores. O enfrentamento necessário para que não possamos ter crise de abastecimento de água em todos os níveis, sobretudo no campo ou na cidade, mas a água é que move praticamente toda a economia, gerando energia aqui, o acular, ou promovendo a irrigação para que possamos produzir mais, já que o Brasil é um celeiro do mundo. O apoio de todos os líderes, para que a gente pudesse, na Semana do Meio Ambiente, trazer uma pauta tão positiva. Nós estamos vivendo novamente uma grande crise hídrica com o racionamento de água em diversas cidades do país, falta de água no campo, a iminência de um apagão. Já estamos dependendo de termoelétricas, o que além de encarecer o custo da energia. O plenário aprovou ainda projeto que institui medidas emergenciais de amparo a agricultores familiares do Brasil para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19. A medida segue para a apreciação do Senado. Parabéns aos movimentos sociais do campo, parabéns à mobilização construída para vir hoje, nesse momento histórico, do plenário da Câmara dos Deputados, a votação do projeto 823 de apoio à agricultura familiar e camponesa para produzir alimento, fortalecer a agricultura familiar e reduzir a inflação dos alimentos. Durante a sessão, os deputados fizeram homenagem ao ex-secretário-geral da mesa, Mozart Viana de Paiva, morto nesta segunda-feira, com um minuto de silêncio e com a aprovação de proposta que dá seu nome ao gabinete da secretaria-geral da mesa da Câmara dos Deputados. Talvez o Mozart tenha atingido a unanimidade no respeito que deputados, presidentes da Câmara, funcionários, dado a sua capacidade, a sua educação permanente, a sua generosidade e creio que, ao colocar o nome dele, onde ele trabalhou por, no mínimo, 22 anos, formando equipes sucessivamente, eu penso que também a homenagem vai se estender a todos esses funcionários que com ele trabalharam. Obrigado. 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 Obrigado.